E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Falei pessoal, beleza? Bem, demais vídeo, cara. Estamos hoje em mais um dia no CSGO.net. E mano, estamos com 200 dólares hoje. Vamos abrir muitas caixas hoje aqui. Eu estou querendo abrir caixa da Bitcoin, 18 dólares. Aquele valorzinho God que pode ir paca. E lembrando a vocês, código amigo ativo, 500% de bônus, mais brindezão aí, bem top. Utilize aí. Faça o formulário para ganhar o brindezão mais o bônus aí que você ganha já na hora do depósito. E mano, sem muita enrolação, bora lá. Cara, vamos abrir aqui... Cara, vamos abrir quantas? Vamos abrir tudo de Bitcoin. Vamos, vai, vamos arriscar. Se ripar, vai ser ruim, mas a chance de dar bom é grande. Pegar uma boi. Para quem está ligado, tem um inscrito aí que pegou uma boi ao vivo lá na Twitch, na live lá. Estava compartilhando com ela para lá pegar uma boi nessa caixa que é 18 dólares, cara. Sortura. 1.45 Skyfoot, 20 dólares. Ó, tá bom. Deu bem ruim, perdemos 20 dólares. Até agora a gente só se ferrou. Mano, 200 dólares para abrir essa caixa a 18 dólares é um pouco arriscado, eu vou te falar. É saldo para caramba, mas se tiver um pouquinho mais é melhor, cara. Eu vou falar para vocês, né? Eu, tipo assim, eu gosto de abrir essa caixa quando está com 500 dólares, 400. Porque se você ganha bastante bônus no depósito, então dá para abrir quando tiver com saldo maior, né? Tá, só que tivemos prejuízo, cara. Como de 200 para 140, 150. Não foi tão prejuízo que eu achei que a gente ia ter, mas... Então, mano, eu vou para saldo e cachorro. Eu vou abrir 1, 2, 3, 4 do saldo e 1, 2, 3, 4 do cachorro. Se der, né? Estou sentindo que o saldo ou o cachorro vai me dar uma fire service hoje, cara. Uma gloffade. Já pensou? Uma caixa gloffade? Isso aí é legal. Opa, hot, hot e saldo. Que isso, cara? Vou vender essa daqui, vou tirar hot e hot. Ah, é pouco usar, você daí. Mas legal, deu bom. Abrimos 1, 2, 3 do saldo e 4. Não vai dar para abrir 1, 2, 3, 4 do cachorro. A não ser que eu venda... Deixa só o Profit Bom, que foi uma imperatriz. Mas, cara, tiramos uma hot e hot e uma imperatriz na caixa do saldo. Só que não pagou essa última aqui, porque a imperatriz não foi legal. Então, vamos abrir 4 aqui na caixa do saldo. 4 vezes. Lagou o site. Bastante gente abrindo, 900 pessoas aqui. E é umas 7 da manhã agora. Nem sei se é isso. Caraca, vamos dormir ainda. Passa, fica. Nossa, eu falei passa, não acredito que eu falei passa. Vamos ver a lua. Mano, 53 dólares. Tá bom. Vamos para a caixa do cachorro. Eu acho que a gente deu uma imperatriz legal, cara. Eu acho que a gente deu uma imperatriz legal. Cachorro podia dar para a gente uma Ferrabara, uma Blaze aí. Ou uma skill conforme de Neonor, né? Que também seria bem legal. Nossa senhora, cachorro. Eu até vim de Nicar Lindo. Cara, Nightmare ou uma Kumichu de 80. Eita, pega. A caixa do cachorro tá secada. Mais duas. Gente, profissional do saldo. Gente, perda nada do cachorro. Gente, profissional do saldo. Gente, perda nada do cachorro, guys. Estamos com um cliente que a gente zoou. 200 dólares. Eu vou fazer uma tática um pouquinho riscada para tentar ir para o Profit, velho. Agora eu vou voltar para o Bitcoin, velho. Eu sou uma louca. Vai dar para abrir duas vezes de quatro... Vai dar para abrir, acho que, quase dez caixas. É, quase dez. Não vai dar para abrir dez. Para, 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 mano. Do céu. Vai, ricos, parados. Meu Deus. 75 dólares, 16. Estamos com azar hoje. Hoje estamos com azar. Fazer o quê? O que? Vai dar para abrir dez caixas, então. E, pelo jeito, deu ruim. Não sei que vir uma pacosa bem top aí para a gente agora. Ou uma skin de mais de 100 dólares, cara. É, não estamos com sorte na Bitcoin hoje, cara. Mano, a gente perdeu o dinheiro. Aí, a gente profitou. Recuperou, né? E agora, a gente perdeu mais ainda. Vamos abrir quatro Rula. E torcer para vir uma M4CMOS. Uma Fire Serpent. E que era três para cima. Até a Masterpiece ainda salva, né, velho? Poxa, a minha simóvel apareceu, mas não veio. Mas veio a Masterpiece, uma frontside. Recuperou, com que eu, 18, 27. E, com que eu, 2, não deu bom, cara. Mano, vamos fazer o seguinte. Estamos tendo azar aqui, velho. Vamos abrir alguma disso aqui, rápido. É fato, rápido. Gente, vamos abrir mais quatro. Caixa que geme e voltou. Voltou, voltou a G6 a caixinha. Headlighting de 22 a 28. Profit. Essa caixa aqui, normalmente, dava muito ruim pra mim. Aí, viu se tá bom. Aí, depois ela dá ruim. Essa caixinha aqui, ela é muito inconstante, cara. Eu gosto é que ela pede bastante pacas. Já vi muitos caixinhos que ganham pacas aqui. Eu ganhei uma vez até hoje, mas... Passa, 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 passa. Nossa, era Bloodsport, faca. Nossa, se passasse... Deu bom pra caramba, mas se passasse... Meu Deus do céu. Recuperamos um pouco? Recuperamos um pouco. Isso é 24. Isso é 27. Tá, agora vamos arriscar mais um pouquinho pra recuperar mais ainda. Mano, 3 Spirinha rápida. Mais 3. Mano do céu. Tem que vir uma aqui agora. Se não vir agora, a gente tá na prejuízo. 9, 9. Tem que vir uma de 30. A gente já tá na prejuízo. Ah, se vir duas, então... Tá, veio uma. 17. Mais 3. Bora lá, mano. Bora lá. Eu quero sair no Profit hoje daqui. 4. Tá, veio uma. Então é Profit. 11. E a gente gastou 12. Tá, Profit 3 dólares. Não é um Profit muito grande, mas... Profit é Profit, né? Deu ruim. 4 rápida. Deu ruim. Mais 4 rápida. Mais 4 rápida. Tá, essa caixa eu nunca perfeito pra ver nada rápido, né? 46. Vamos abrir 4 dessas aqui e torcer pra dar bom, velho. Tá, uma prejuízo. Mano, 7 dólares. Tô pensando, será que a gente pega uma salvação ali, velho? Vamos ver se a gente pega uma salvação, velho. Nossa, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. 7 dólares. Mano, a gente vai ter que pegar a salvação aqui, cara. Não veio. Podia vir, hein, mano. Podia vir a salvação pra nós. Mano, uma faca de 54 dólares. Tá, que isso é tacão que cresce, hein? Quantos? 67 dólares. Guys, guys, estamos no prejuízo. Não deu bom hoje. Ah, não acredito que está no prejuízo, mano. Boa 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 Mano, que azar Mano, pra finalizar bem Pra finalizar bem Eu preciso de 80 dólares pra finalizar aqui Porque eu comecei, 80 dólares Maluca, mano, fala que é louco, vai 12% Tá, deu ruim Calma, ainda dá Ainda dá Globes Guys Deu ruim Hoje eu vou falar pra vocês Hoje eu tô azarado, cara Eu tô azarado, eu não fui nem tanto Eu abri errado as caixas, mas eu tô azarado Tem dia que não vai Fazer o que? É, claro Eu ganhei uma faca com 10% Mas Eu tava ali no valor, né, cara Eu quis vender também Eu não posso falar pra eu tô azarado Porque eu tava no valor Eu quis arriscar Mas Pelo menos eu saí no hip Total Eu peguei uma facinha top É isso Se você gostou, deixa o like Se inscreve-se Que pode barulho aí Eu não abro um caixa Se ele é duradamente Igual eu fiz, guys Tirou profit, guarda Tirou script up, guarda Só vende ali de prejuízo Beleza É aquilo Se for um prejuízo Pequeno ainda, guarda É nóis Valeu Fagou Fui Fui Fui